São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar e juntos vamos governar PMDB, 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 PMDB Luta e briga por você Você sabe, é preciso mudar Eleja Franco Montoro e vamos governar juntos Tudo começou a mudar Com o PMDB Começou a melhorar O povo agora tem mais valor Queremos Quércia pra governador É Quércia, é povo, é PMDB A união que a gente sempre quis É Quércia, é povo, é a força da gente Pro povo viver mais feliz No interior, emprego, industrialização A capital, segurança e humanização Com o campo vamos aumentar a produção Com o Quércia, governador É Quércia, é povo, é PMDB É Quércia, é povo, é PMDB A união que a gente sempre quis É Quércia, é povo, é a força da gente Pro povo viver mais feliz Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Fleury Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Fleury Eu sou daqui, eu sou Fleury Faça como o Quércia, vote no Fleury Eu sou daqui, eu sou Fleury Faça como o Quércia, vote no Fleury Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi Que o meu voto é voto certo pro Fleury Na hora de votar eu não esqueço De tudo isso que o governo tá fazendo aqui Por isso mesmo em outubro eu já decidi De tudo isso que o meu voto é voto certo pro Fleury Ali na frente, bandeira a vitória vai chegando Ele vai ganhar Ele vai ganhar Honestidade faz a diferença Sua presença por onde passou E lá vou eu Lá vou Lá vou eu Copas pra governador São Paulo é mais São Paulo Capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo Quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo Capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo Quer você governador E lá vem ele correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, ver você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você, governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo quer você, governador Tovas, eu não quero outro, não senhor, eu quero Tovas, meu governador Pego o chão, esse cara é diferente Passo a passo, sabe andar pra frente Na dificuldade, ele foi competente Quem arrumou a casa vai cuidar melhor pra gente São Paulo é Copas São Paulo, das indústrias e campos São Paulo, suas grandes cidades São Paulo, é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo, é um exemplo pra todo o país Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, o que tem tudo a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os cantos De todas as raças pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem a história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, do lembrador O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo trabalhando, pelo que dá certo Quer manter o rumo competente e correto Pra seguir em frente e não andar pra trás Pra cuidar da gente e pra avançar mais O trabalho é bom e vai seguindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo quer firmeza, quer experiência Tão acostumado com trabalho e competência São Paulo tá unido com gente de valor Eu quero Geraldo, meu governador O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O sonho de cada um, a força da nossa gente Trabalhando pra São Paulo, que sempre anda pra frente Agora é todo mundo junto, pra ganhar a eleição E fazer mais pelo Estado com nossa coligação O projeto se transforma em muito mais educação E muda o futuro pra melhor da nossa população A obra se transforma em mais um grande hospital Que cuida da saúde com carinho muito especial O investimento se transforma em muita inovação E dá mais segurança pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança, sempre São Paulo avança Sem parar, o Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança, sempre São Paulo avança Sem parar, o Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança sempre, São Paulo avança sem parar Investe nunca para de inovar, São Paulo avança sempre São Paulo avança sem parar Acelera João Dória O sol nem bem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória O sol nem bem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos inovar Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos